Bom, pessoal, essa daí é a modelagem, a uniforme. Tá todas as marcações exatas, onde você tem que dobrar, onde você tem que costurar, tudo certinho. Vai também, pessoal, olha só, com o código QR Code, onde está a costura dessa linda peça. E a tabela de medida, né? Tem também aqui, mais embaixo, tem aqui, olha, se você quiser chamar no WhatsApp, ou se você quiser fazer o curso online, tá? E se você não me segue no Instagram, já siga, está aqui tudo certinho. Aí, você vai imprimir essa parte da modelagem em papel A4, sem problema nenhum, gente, na impressora mais simples possível. Depois, você vai retirar a borda e colar pra fazer a roupinha.